Meus nobres cartoleiros, sejamos aí bem-vindos para a quinta rodada do Brasileirão e do Cartola, a primeira rodada do ano a nos trazer aquela dorzinha de cabeça por conta do prazo curto para a gente poder estudar a rodada, preparar as nossas escalações, mas aí estamos né gente, o que der e vier, o que acontecer, a gente está sempre aí se remanejando para que possamos oferecer a vocês sempre um serviço de qualidade e escalações boas também. Vocês puderam ver, não sei, mas o nosso nobre Luiz, essa terceira rodada o camarada fez oitenta, quarta rodada, ele fez oitenta e nove pontos, rapaz, que pontuação sensacional, está de parabéns aí o nosso amigo por essa grande imitada e também por tudo que ele tem feito, é claro que eu faço meus vídeos, mas eu acompanho a repercussão de vocês nos vídeos dele, assisto tudo também e a gente vê o tempo dele está corrido por conta de um trabalho também maravilhoso que ele está tendo a honra de fazer, uma edificação em Bauru das oito da manhã até as oito da noite e mesmo assim o camarada do jeito que pode, ele nunca deixa o Superdicas na mão, sempre posta aí sua escalação e o oito ou oitenta que fez sessenta e três, sessenta e três ou sessenta e quatro pontos com o time todo do Grêmio nessa rodada contra o Vasco, né? E assim vamos vivendo, gente. Da mesma forma também, eu no ano passado que eu escrevia só para o blog do Superdicas, que a gente deixou extinto para que eu pudesse vir para o canal também, eu estava fazendo meu TCC no segundo semestre e também passei por uns contratempos, as minhas escalações saíam um pouco em cima da hora e esse ano, né? Um pouquinho mais de liberdade, não tanto, né? Igual, por exemplo, essa rodada que, pô, mercado fecha na segunda, abre na segunda de madrugada para fechar na quarta, a terça-feira toda não deu para mim fazer o vídeo mais cedo aqui da escalação e por isso vocês só estão vendo aí a partir dessa madrugada de terça-feira para a quarta, né? E é sempre assim, minha gente, da forma que a gente pode, nós estamos aqui sempre para atender a vocês da melhor forma possível e fazemos por amor, porque isso daqui para a gente é nada mais do que um entretenimento e uma forma de estar interagindo com pessoas que gostam de futebol também e gostam de jogar cartola FC. E também vocês, por conta de todo o apoio que sempre nos passaram, são os nossos maiores incentivadores para que o Superdicas aí continue por muitos e muitos anos. Então é isso aí, vamos agora à escalação da quinta rodada. Eu aproveito para anunciar dois detalhes que vão ter nessa escalação. Primeiramente, a música vai ser do The Police. Hoje é dia da gente ouvir Sinkironi Siritiu. É um nomezinho complicado, mas é uma música sensacional. Inclusive, eu nem cortei a introdução. A gente fez uma contagem regressiva ali para poder entrar com jogadores escalados. Com certeza, quem conhece a música vai se amarrar. E tem um detalhe especial também para torcedores do Internacional. O Colorado aí, que esse ano infelizmente não está dando seu ar da graça na Série A. Dois dos jogadores que nós escalamos são recém-chegados aos seus novos clubes. O Paulão, já adiantando dois nomes, né? O Paulão acabou de chegar no Vasco, o Valdívia está no Atlético Mineiro, né? E então nós colocamos os gols de quando eles atuavam pelo Internacional. E aí vai ser uma forma da gente homenagear aí o Colorado das Glórias, o Orgulho do Brasil. Que com certeza o ano que vem vai estar de volta aí para o lugar de onde nunca deveria ter saído. E da mesma forma, voltamos a apostar aí no Gigante da Colina, o Vasco da Gama esse ano aí, de volta à Série A do Brasileirão. Esse jogo eu acredito que o Coringão, por conta dos seus desfalques e São Januário, é um local muito difícil de enfrentar o Vasco, né? O Vasco é favorito para esse jogo, então a gente vai aí com os jogadores do Vasco, né? E vamos ver se a gente tem sorte, juntamente a todas as nossas outras escolhas para a rodada. Então, agora sim, ao som de The Police, Sincronin City 2! Vamos à escalação do Super Touro, entre em campo a máquina, para a quinta rodada do Cartola FC! E vamos ver se a gente tem sorte, juntamente a todas as outras escolhas para a rodada. A gente tem que ir para trás da escraga! Uma batida para o gol, como o Vanderlei! Vai ser no atualizado, o Alexandro! Vanderlei! Vanderlei! Se tiver uma jogada, algo, chega com vontade, o Valdi Santos ficou com rebote. Vai mais! Gol! Vai mais! Vai mais! Nenhuma! O que ele levanta e o que ele tem no esquadro? O trabalho internacional! Ele está com o direito, tentou! Direito! O GOLAÇO! 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 O Maia deixou mais atrás, Copete tenta o passe, boa bola, Vitor Bueno, jogadaço, entrou na área, saiu no Viana, dominou, cortou, tentou o passe, Vitor Bueno vai fazer o gol! 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 Agora, como o Marcelo Oliveira não sabia que podia contar com o jogador? Ofensa a jogada do Michael, Robinho para o Fred na área, Fred bateu, a volta Robinho para o gol! Gol! E o Rogo para o Fred, o Fred para o Robinho, aí o Patete, ele foi na área, Fred bateu, vai para o gol! Música Tá aí então na tela o Super Touro Para a quinta rodada Vocês podem ver algumas apostas Outros jogadores aí Um pouco mais sensatos Como por exemplo nosso ataque Que vai ser o ataque aí Da super maioria essa rodada Nós não vimos condições de Sair dessa dupla aí Fred Robinho e Lucas Prato Até porque acabou a loteria no São Paulo O Luiz Araújo não vai jogar Então só vai ter o Prato E o Atlético contra o Havaí Promete fazer muitos gols Até por conta de não ter vencido ainda Na competição E o Havaí já tá um pouquinho satisfeito Venceu o jogo domingo contra o Sport Já chegou a quatro pontos Então vai pesar aí Na nossa opinião o fato do Atlético Mineiro Depender muito de um resultado E de uma boa atuação Além do Fred e do Robinho Estamos com o Valdívia Pouco Pica Que vai estreando aí No nosso Cartola E dois do Santos na defesa Pela segurança aí do SG Tomara que tenha né Claro Estamos de novo com o Fábio Santos E com o Felipe Santana Que já estiveram na nossa equipe Em outras ocasiões E fechando com o técnico Roger O Santos Que a gente vê aí a presença Do Vanderlei e do Vitor Ferraz Começar explicando por eles Porque dois do Santos na defesa É aquela rodada que a gente não sabe Da onde vem o SG Nós temos partidas aí Que apresentam muitos riscos né Coritiba e Palmeiras Um jogo equilibrado Esporte Flamengo Como vai ser na Ilha do Retiro Igualmente equilibrado Chapecoense Grêmio Bahia e Cruzeiro também Talvez aí do Bahia Possa interessar o goleiro Jean Pra defesas difíceis né Se ele por um acaso Cruzeiro fizer gol Nosso amigo pode Tirar uma boa pontuação aí Com as suas DDs né Enquanto que Atlético Goianiense Ponte Preta Esse é um jogo Que a Ponte sim Ela é muito favorita Entretanto A gente está com o pé Um pouco atrás Pelo jogo ser Na casa do furacão Do dragão né Lá em Goiânia E o time ainda não Não fez nem ponto Na competição Demitiu o treinador Vai estrear um cara novo E a Ponte Preta Fora de casa Já decepcionou muito A gente Nesse campeonato Contra o Botafogo E depois Contra o Atlético Mineiro Decepcionou de novo Porque tirou o SG Da gente Mas enfim É um jogo Que eu vejo Com um certo risco Viu A Ponte é favorita Mas deixa a gente ver O que vai acontecer De fora né Só assistindo E como Está bem complicado Eu entendo Que foi melhor Fechar Num time Que passa um pouco Mais de confiança No caso É o Santos Do que abrir O leque Totalmente E acabar Colocando jogadores De equipes Que não passam Tanta segurança O Santos Vai jogar Na capital paulista Costuma fazer Boas atuações Pelo campeonato brasileiro Quando joga em São Paulo Jogo no Pacaembu E o Botafogo Eu assistindo Contra o Flamengo Domingo Eu senti o time Um pouco cansado As duas equipes Estão na Libertadores Estão na Copa do Brasil Mas eu estou achando Que o Fogão Está sentindo Mais o desgaste Do que O Alvinegro Praiano né Então por conta disso Eu vejo o Santos Como favorito Nesse jogo Pode até ser Que role o SG E estamos aí Com o Vanderlei Com o Vitor Ferraz O Ferraz Inclusive Vem fazendo Um campeonato ruim Apesar do seu gol Na primeira rodada Contra o Flu Ele está tendo aí Que desencantar Tomara que seja Nesse jogo Que estamos apostando nele Agora no meio de campo O Vitor Bueno Dessa vez Que o Bruno Henrique Vai estar suspenso O Bueno Então já não tem O Lucas Lima Também com ele Deve ser o dono Do meio de campo E do ataque do Peixe Junto com o Ricardo Oliveira E o Bueno Num momento Um pouco melhor Do que o Pastor Também não tem lugar Para o Ricardo Oliveira No ataque O time tem que ser Com o Fred Robinho E Lucas Prato Não tem jeito Então pelo menos O Vitor Bueno A gente escalou E fechando as explicações Estamos aí Com dois jogadores Do Vasco O Paulão Esse daí É uma aposta Claro Porque Apesar do Vasco Ser favorito Isso não significa Que o time Tem um SG seguro Porém Estamos indo com ele Por conta da intuição Naquele olhar Mesmo ali O cara vai fazer Uma boa partida Vai tirar uma boa nota Independente do SG E por conta disso Estamos com ele Já no meio de campo O Douglas Aí uma coisa Um pouco mais pensada Porque O Vasco é boa Para gols Ele é o meio campista Mais agudo do time Além de ser um bom Roubador de bolas Tem um passe Muito legal E tem tudo aí Para nessa rodada Ter uma atuação digna E então Estamos com ele Demais da rodada É isso aí Que a gente Estava falando Vendo os outros jogos É muito equilíbrio A gente não sabe De onde vai vir o SG Não consegue fazer Uma previsão Muito certeira De qual vai ser O resultado dos jogos Então o que a gente Deixa prescrito É que Você vá na sua intuição Também Da mesma forma Que eu estou escalando Paulão Que não é tão boa Para a rodada É uma aposta de risco Essa rodada Permite Com que a gente Faça aí Os nossos Arrisca tudo E costuma acertar Costuma dar certo Eu vi uma galera Que escalou O Márcio Zagueiro Do Coritiba Contra o Atlético No clássico Do sábado E o Camarada Fez um gol de cabeça O Luca também Ponte Preto e São Paulo Não era tão unânime Fez gol E assim vai Essa rodada aí A gente colocar Um jogador Ou outro Por conta Da intuição Vale também Para que a escalação Fique boa E bem Ousar É bem completa Uma escalação Bem prontinha E bem firme Para a rodada E é isso então Minha gente Torcer agora Para dar tudo certo Nesse momento Que eu estou gravando Está começando O segundo tempo Do Flucon Atlético Paranaense O vídeo aí Todo editado Para entregar Para vocês certinho E vamos que vamos Que ainda temos Muito por fazer